Música Você já deve ter ouvido falar de Santa Catarina Das belezas da serra Das festas de outubro do vale europeu Das diversas etnias que colonizaram o estado Trazendo suas tradições, sua cultura, suas histórias Você também já ouviu falar do litoral catarinense E suas belas praias Música E com certeza você já deve ter ouvido falar de governador Celso Ramos Um lugar único, sem igual Localizado num dos mais belos recortes do litoral catarinense Música Governador Celso Ramos É um município que fica na Rota do Sol Entre a capital do estado, Florianópolis E Balneário Camboriú Tendo seu acesso através da BR-101 Ou pelo mar Música Mas o que torna governador Celso Ramos tão especial? Música Quem conhece governador Celso Ramos Indiscutivelmente irá falar de suas 46 praias Das baías de Tijucas e dos golfinhos Música E de suas penínsulas Governador Celso Ramos É muito mais que uma natureza exuberante Atualmente, encontra-se em processo de franca expansão Com uma excelente infraestrutura Tanto de acessos como de hospedagem Turismo E lazer Música Possui ótimos hotéis e resorts De categoria internacional A gastronomia é diferenciada Passeando pela culinária local A pratos requintados Música Suas praias são de rara beleza Totalmente preservadas Algumas de aspecto selvagem Música E outras como a Praia de Palmas Um verdadeiro paraíso Com planejamento urbano de primeiro mundo Ideal para investir, veranear ou morar A economia, além do turismo Gira em torno da pesca artesanal Tradição trazida pelos colonizadores açorianos Como também a maricultura Sendo um dos principais polos produtores do estado A agropecuária tem sua força Nas belas pastagens para gado de corte E na produção de leite A indústria igualmente vem se desenvolvendo E grandes empresas já fazem parte do cotidiano do município Música No turismo histórico se destacam a Fortaleza de Santa Cruz Uma edificação imponente de arquitetura lusitana E influência renascentista Erguida na ilha do Ai Antomirim E a igreja Nossa Senhora da Piedade Concluída em 1745 E construída com conchas, cascalho e óleo de baleia Localizada na praia de mesmo nome E antiga sede do maior e mais importante núcleo baleeiro catarinense Hoje um dos locais mais disputados pelos turistas A cultura se manifesta por todos os cantos Em eventos artísticos No artesanato local Na tradição das rendeiras com destaque para a renda de crivo Um bordado delicado feito com muita precisão Este é Governador Celso Ramos Um paraíso banhado pelas ondas do Atlântico Ideal para investir, visitar e viver Música 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 Música